Rami é o perigo, olha o gol, inflamou, prende, olha, levantamento, na área, toca os cabelos no meio, olha o gol, inflamou, opa, que caneta é essa? Trago, ganhou, Iago Pikachu bateu, inflamou, já passou o Rafinha, Gabigol, toca no Rafinha na direita, levantamento, inflamou, Bola um no Rossi, levantamento, olha o gol, inflamou, arrascaeta, levantamento, olha o gol, inflamou, drible Henrique, Indro drible de novo, Vitinho, levantamento, olha o gol, inflamou, Ricardo Graça, novo levantamento na área, está valendo em tudo isso aí, olha o gol, inflamou, Gol, do homem gol, ripa, pá!